A violência não é natural Mas o amor sim que é natural A violência não é natural Mas o amor sim que é natural Assassino, não seja um Pare com isso, deixe-me ver, não faça assim Assassino, não seja um A vida é sagrada, seu papel é um tempo, não pode violar A violência não é natural Mas o amor sim que é natural A violência não é natural Mas o amor sim que é natural Sim, Daniela Pérez amava a paz Chico Mendes amava a paz O sem terra amava a paz Antônio Daudi amava a paz João Lennon amava a paz Índio Galdino assassinaram Eles queimavam Ele amava a paz Por que é tu? Assassino Não seja um Pare com isso, deixe-me ver, não faça assim Assassino Assassino A vida é sagrada, seu papel é um tempo, não pode violar Sim, Daniela Pérez amava a paz Sim, Daniela Pérez amava a paz Chico Mendes amava a paz O sem terra amava a paz Antônio Daudi amava a paz João Lennon amava a paz Índio Galdino amava a paz Por que é tu? Assassino Não seja um Pare com isso, deixe-me ver, não faça assim Assassino Não seja um A vida é sagrada, seu corpo é um tempo, não pode violar A vida é sagrada, seu corpo é um tempo, não pode volar Nós somos cúmplices Nós somos cúmplices Assassino! Tu tá impune, mas Deus vai te pegar Vai te pegar Vai te pegar Deus vai te pegar, vai te pegar Vai te pegar